Muito bem, a Polícia Federal encerrou definitivamente as investigações sobre o ataque a Jair Bolsonaro em 2018 e concluiu que Adélio Bispo dos Santos agiu sozinho. Após novas diligências, que incluíram buscas e apreensões, não foram encontradas evidências de envolvimento de outras pessoas. Parece que, então, a Polícia Federal está dizendo que foi um crime de uma pessoa só. A conclusão da Polícia Federal sobre a ação isolada de Adélio desvincula o atentado de 2018, segundo a Polícia Federal, de teorias conspiratórias sobre o envolvimento de grupos criminosos. Vamos debater, então, esse tema. Está aqui o Luiz Fernando Pacheco, advogado de importantes figuras da esquerda do país. Está aqui o Diego Tavares, tem uma delegada de polícia, outra advogada, Ana Beatriz Hirsch, atentado a Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, foi o ato de um homem só. O que dizer, Diego Tavares? Bom, professor Capês, primeiramente, uma boa tarde ao senhor, boa tarde ao meu grande amigo Pacheco, a Ana Beatriz, a delegada Raquel e a toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan. Professor Capês, eu quero quebrar o protocolo porque eu preciso hoje fazer um agradecimento muito especial, porque se hoje eu estou aqui fazendo uma coisa que eu amo, que é levar esse debate político aí para a casa da nossa querida audiência, é porque no sábado, uma equipe médica guiada pelas mãos de Deus e muito competente salvou a vida do meu pai. Então, eu quero registrar aqui os agradecimentos ao doutor João, à enfermeira Beatriz e aos técnicos Deiziane, Edilane, Vanderlei e Jéssica, lá do Hospital Brasil, em Santo André, que me deram esse presente de poder estar aqui hoje comentando as notícias, enfim, debatendo aqui com os meus colegas, minha eterna gratidão a vocês. E já entrando na nossa pauta aqui, a respeito da facada que o Bolsonaro tomou, de fato, surgiram muitas teorias de que o Adélio estaria aí imbuído de motivações políticas, de que ele seria até um militante do PSOL, enfim, sinceramente não sei se ele de fato teve registro como membro de um partido partidário ou não, de uma agremiação partidária ou não, mas me parece muito claro que o trabalho da Polícia Federal, o sério trabalho da Polícia Federal tem que ser respeitado. Se a polícia investigou e concluiu que o Adélio agiu sozinho, eu acho que essa conclusão tem que satisfazer a sociedade, porque a confiança nas instituições é algo que é como se fosse um dos pilares da democracia, é algo, é condição para a nossa democracia. Se nós perdermos a fé nas instituições, e nesse ponto a Polícia Federal é uma instituição que nos dá muitos sinais de que não está sob mando de ninguém, não sofre influências políticas, essa conclusão tem que ser sim aceita, por mais que existam teorias em todos os sentidos. Então, meus parabéns à Polícia Federal, que investigou profundamente esse crime e entregou para a sociedade uma resposta. Luiz Fernando Pacheco, você é um advogado, já defendeu figuras ilustres aí do PT. Como é que você vê, o que você sabe sobre o andamento dessa investigação, que pode colaborar conosco aqui no Líder? Você achou correta a conclusão? Professor Capês, muito boa tarde a você, a Ana, a Raquel, ao Diego, sempre uma alegria renovada. Uma boa tarde aí a todos que nos assistem, muito bom estar aqui. Capês, estivemos juntos no domingo, mas aqui no Linha de Frente com você é a primeira vez, fico muito orgulhoso e honrado com o seu convite. Queria dizer para você, eu de fato advoguei e advogo ainda para muita gente do PT, mas não só, a gente exerce advocacia com independência, com seriedade e a par de posicionamentos políticos pessoais. Fui advogado, por exemplo, do Antônio Carlos Magalhães, do Ciro Gomes, do José Serra, de muita gente em campos opostos àquele que a gente adere pessoalmente, que é mais ligado ao PT. Também não sou afiliado ao PT, tenho também muitas críticas ao PT, me sinto livre para fazê-la sempre que eu considero necessário. Indo direto ao ponto, aí a questão do Adélio. Me parece um maluco, esse Adélio desde sempre teve um jeitão meio de ser um doido. Eu estou de acordo com o que falou aqui o nosso colega Diego Tavares. A Polícia Federal, o Márcio Tomás Bastos, saudoso Márcio Tomás Bastos, que esse ano faz 10 anos que nos deixou, quando foi ministro da Justiça ele dizia, a Polícia Federal é um órgão de Estado, não um órgão de governo. Ela não persegue inimigos nem protege amigos. A Polícia Federal esteve durante quatro anos, logo após o atentado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive no guarda-chuva do Ministério da Justiça, num governo comandado pelo Bolsonaro. Houve toda a independência para se fazer uma investigação e se chegaram agora a essa conclusão, eu estou com o Diego. Eu acho que ela tem que ser prestigiada, o Adélio tem que ser punido e pagar pelo que ele fez, na medida de sua responsabilidade. Precisa ver se esse cara está muito bom do juízo, porque parece ser um cara meio inimputável. É um cara que talvez... Acho que é semi-imputável, com certeza. Semi-imputável, talvez uma medida de segurança, um tratamento ambulatorial, não sei. Porque parece ser um cara aí meio desajustado mentalmente, né? É, certamente, né, Raquel Galinati? Ele será internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Provavelmente, ele é, no mínimo, semi-imputável. Agora, o que chama a atenção é que a Polícia Federal investigou esse fato, sob, como disse o Luiz Fernando Pacheco e o Diego Tavares, sob o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. E continua investigando mais dois anos sobre essa nova direção. Então, me parece que, pelo menos, não há provas, se houve envolvimento, não há provas do envolvimento de mandantes. Perfeito. Boa tarde, professor Fernando Capês. Boa tarde, meus amigos de bancada. Doutora Ana, doutor Pacheco, doutor Diego e a nossa audiência. Quando a gente fala em autonomia da polícia judiciária, nada mais é do que isso. É uma autonomia na sua atribuição fim, que é investigar. Que é, justamente, buscar o caminho dos fatos para conseguir a possível verdade, a verdade possível do que ocorreu naquele momento. Quando a gente percebe que muitas posições e torcidas ideológicas mesclam com a atividade policial, é temerário no Estado Democrático Direito. A polícia judiciária, ela tem, justamente, a isenção na atribuição quando ela investiga. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a polícia, ela não tem a função precípua de prender. A função precípua da polícia é buscar a verdade possível dos fatos. Então, dentro todo do arcabouço constitucional legal, claro, todas essas investigações, elas não podem colidir com a legislação, com a Constituição, foi o que se apurou. Claro que muitas situações são passíveis ainda de questionamentos. Por exemplo, o envolvimento claro e notório do próprio advogado do Adélio com uma facção criminosa. Isso pode desmembrar a outras investigações, mas, no tocante ao ato de tentativa de homicídio do ex-presidente Bolsonaro, as provas deram como conclusão a isenção de autoria de participação de outras pessoas ou facções criminosas. Então, a vão. A vão.